Fala, rapaziada! Ei! Estou indo ficar mais debaixo agora ... 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 isso aqui é um pouco de sede de baixo para nós que a gente não pode ir ação da moto vai um pouco muito achosa no ponto mas não a sua dona ação o governo já se foi o outro tá tem um ventaio então é toda uma empresa aqui e a gente tem um pouco mas não a sua moto a tela é o que vai dar certo Obrigado. Obrigado. Boa coisa boa. Parabéns. Vai apagar, né? Vai apagar se não quiser. Vai apagar. Mas a checa não cai de nada mesmo. Vai apagar. Vai apagar. Vai apagar. Boa coisa boa. Boa coisa boa. Boa coisa boa. Boa coisa boa. Cheguei uma bacadinha, a gente ainda não trabalha, tá aí, cheguei na estrada de chão agora, o que eu faço pra vocês, a pista vai montando o ar, o carro é só, ela não dá, mas começa a ficar aqui, na estrada ela vai também, na barulheta, então é isso, uma bacadinha, o vídeo de hoje está aqui, ó, e não tem trabalho, mas é o vídeo de ar, né, a gente tem que estar bem com a remédia, mas o outro não se desce, o outro não se desce, o cara não pode pisar, a gente vai lá de chão, o outro não se desce, desce, desce demais, desce, 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 desce. E aí Tá tolando a lameira aí, ó, aí eu com a mão só aqui pra gravar, aí é, um é a bike que joga pra um canto e outro, e fica ruim pra gravar, eu já cheguei no trabalho já, trabalho, tá bem aí, na frente, então é isso, rapaziada, a bikezinha aí, toda suja de lama, ó, o bicho aí deu uma deslizada ali, eu quase bati no barranco, passou o pneu ali, então é isso, o vídeo de hoje é esse, fica todo mundo com Deus, até a próxima